Galera, hoje Brain Show, aquele jogo de perguntas e respostas, vamos lá, da última vez Álvaro ganhou É verdade Vamos, 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 tô ansioso, tô ansioso, vamos ver como vai ser isso aí Primeira pergunta aí Primeira rodada Quem ia acertar primeiro? O cara do rosto, velho Hummm Qual a categoria aí, mano, Álvaro? Eu quero lenda Lenda, lenda, eu tô bom Eu sou um cara lenda Nossa, Euridice Você não conhece a Euridice, mano? Nem eu, velho Acertei, vamos Eu sabia demais, velho, eu sabia, eu sabia Eu sabia, eu sabia Eu sabia, eu sabia, também se for no meu, né Os hecatonxinhas eram gigantes Ei Eita, coxinha Catoxinha de coxinha, viu? Vamos descobrir a resposta Ou é catoxinha de... Aê, vamos Eu sou um mitológico Não é possível, velho Ah, isso eu sei Aí também todo mundo Vejamos quem respondeu corretamente Nossa, eu não sabia, eu não sabia Só jogar antes A maçã da escórdia Isso eu sei, isso eu sei Eu não sei não Mano, as perguntas são difíceis também, né? Ah, eu não sei Ah, eu não sei A primeira Eu chamo da melhor Vou perder esses pontos tudo Quando derrubaram essa água Sobre que pretextos eu seduzi o Leda Leda, porra, lá no de casa Leda Leda Qual era o nome do lendário mensageiro Eu sei Ê, legal Não, eu errei Temístico de não foi, né? É hora de separar os... Chutei em Mardona Temístico de não é Eu acho que é Filipídez Ah, tu conhecia Filipídez, Amanda Aonde? Naquele que foi no show Ah, tá, desculpa Primeira categoria foi legal Escolhe o outro Tá mal, gai Tá mal, gai Calou ali também Vamos lá, vamos lá Eu conhecia, é, Filipídez Entendi Estou na bixiga, velho Cuidado, hein? Não tem resposta correta Você pode estourar o balão de alguém Se responder errado Seu balão estoura É hora do voo Cuidado, hein? João Aí estão as categorias Números, amor Culinário não voa, né? Nem natureza Mas números, cara Olha aí, ó L significa Eu vou chutar Nossa Ah, pera Pera, pera, pera É queima rápido Álvaro Entendi Aí tu errou Tranquilo, não, tranquilo, mano Seu turno aí Nossa, velho Eu achava que tinha que apertar enter Pera, a música, a música Ah, não, mas eu não sabia Ah, não, só me não Eu não sabia, não Eu achava que tinha que apertar enter Depois dessa nova Vamo, Léo Vamo, Léo E tu, Léo Só não responder, Léo Que eles respondem Quebrei Não sei o que é isso, não Tu tá ligado, não, Léo? Aquele lá Tu sabe, pô Caraca, Léo Tu sabia isso aí Não, eu tô pensando, pô Tem a última bexiga sobre a cabeça Dá a bexiga aí Cuidado Aqui ninguém aperta Tá Léo ali, quase empatando com tu Mas você vai derrubar eu De quantos continentes existem no globo terrestre Eu apertei, mas ele foi muito rápido Não, aqui tu vai ser coerente, né? Pelo menos um pouco, né? Aí ele virando paléu agora, só que ele falou Caraca, como assim? Pelo menos um pouco, Pelo menos um pouco Caraca Que tu me derruba, sou ele com duas Caiu o pique Eita Que idade tinha a mulher mais velha do mundo? Leonardo Conheceu ela, Léo? Eu acho que é 122 Não, não, não Não, não Aqui tu vai ter um mínimo coerente Aqui tu vai ter um mínimo coerente, né, mano? Claro, pô Ai, ai E aí, amor, tudo bom? E aí, girl? E aí Quantas rodas tem a carruagem? Que isso, pô? Nossa, mas tem duas aí Pera, o que? Quem é essa maior amigo? Escolha Que carruagem? É a dele Então, mas é o seguinte, pô A carruagem tem roda, mas quem leva é É o cavalo Tá, mas ela pode ter quatro, é Pode ter, mas essa aí o cara pelo não tinha, não, mano Aí é charrete Essa aí Ah, é charrete Foi bom, foi bom, foi bom Vai ser foco focado Desce aí, desce aí Desce do balão aí, mano Parabéns, hein Pegue ele, pega ele Pegue ele Que isso Léo olhando a unha assim, bem Faz dancinha não, moço Feio Mais uma rodada chegando Bora Vamos para o 50-50 Ok, sobou Isso é legal Perfeito Mas cuidado Uma resposta errada E é o fim da rodada para você Ah, é aquele que tem que ir no círculo, né O que pode travar se espirrar com muita força Meu Deus Ok, vamos junto, rapaziada Pera lá, gays Polícia na lins A maioria provavelmente chutou Cara, essa dancinha ali é de pulada, é muito boa, hein É jogadinha, né O aço é uma liga Vamos no químico, né, rapaziada Léo fez química, cinco anos em química É verdade, é verdade É verdade, Léo não erraria Léo não erraria Léo não erraria O cara faz quarto ano de faculdade de química Para chegar no composto químico e errar Não é de metalurgia, não, velho Não, mas ele não viu, não, isso, não Na periódica, não tinha, não Não tinha não, velho Não tinha pouco sair, Leonardo Não tá Nossa Eu acho que se eu jogasse mais um pouquinho em astronomia, eu acertava, velho Como foi o Léo, né Eu comecei a pensar, mas Léo respondeu Pô, homem É, sei lá, gente, fiquei indeciso, tá ligado Tranquilo Eu amo Sou bom de sair, sou bom de sair Você está jogando do seu jeito? Continue assim Um grupo de idas vulcânicas com vegetação abontada E montanhas magníficas Esse aí é fácil, guys Sheila, pô É Sheila, não Sheila? Sei lá, mano É seis Shelly's aquilo ali, né É Sheila Amanda Você tem sobrevivência em seus genes A vitória nessa competição Amanda tem um montanha na cabeça dela, você viu É, então Por isso que eu sabia Ah Credo, a gente ganhou zero Mas esse dá ponto legal, velho Esse dá muito ponto, cara A concorrência não dorme nunca Vamos lá Bora Deu sempre em segundo Depois das próximas questões, é hora de fazer um resumo Álvaro Oi Álvaro Eu não vou chamar de surpresa Eita O que é isso? Medalha de bronze Boa, mano João 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 Segue a líder Porque ela vai ser focada em brincadeira É, então Coitada É, estão furiosos mesmo, viu No último bagulho lá eu falo qual que é o tema do vídeo, guys Porque eu vou chamar de... Qual é a Amanda É isso Eu sou assim, né. Ah, então tá bom. Contas dos jogadores web listados têm uma bússola no seu logotipo. Oxi. É o Édipo. Álvaro! E aí, tá aí, tô errado. Fiquei soporco, cara. É o da Apple, né? Parei do iPhone. Ficou não. Amanda, é... Não, tudo bem. Chacoalha, 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 chacoalha. Faz sentido, faz sentido. Minha nossa! Como a conta diminuiu! Que isso? Rapaz, ela ficou sobrada. Em que ano foi enviado o primeiro e-mail... Ela tava lá! Boa! Eu voltei no de cima. É, claro. Como assim você voltei no de cima? Mentira, eu voltei na direita. Mentiu, legal. Eu voltei no de baixo. A forma de publicação áudio online, normalmente sob a forma de episódios... Obrigado, mano, por essa categoria, viu? Meu Deus! Nossa, podcast mais nunca! João, é o seguinte, mano. Não, não, não se pontei. A véia tá roubando tudo, véi. Mantenha assim, mantenha assim. Qual destes sistemas operativos é 100% gratuito? Vixe. Meu Deus do céu! Ubuntu, Ubuntu, eu sou bom, sou bom. Pega alguns pontos pra você. Qual que é o outro nome do Ubuntu, João? Linux. Chutei. É, citei, citei, citei. É, sou bom, vamos! Legal. Toma essa dancinha. João! Você saltou para a liderança! Vamos! Não tá fácil, né? Vamos! Um serviço de partilha de espaço nos seus próprios servidores. Não! Ai, eu falei errado! Eu cliquei errado! Eu só não sabia mesmo, não. Chutei hospedagem, mas foi muito tarde. Vamos olhar a Amanda? Tô zando, tô zando. Nossa, beleza. Tô zando, tô zando. Olha o tema do vídeo. Olha como ele vem, né? Não, não, foi mal. Léo! Léo! Bravo! Você chegou ao topo do ranking! Parabéns, Léo! Feliz aniversário! Opa! Ah, não! Hum, não deu tempo. Léo, João deu um berro agora, que vocês estão entendendo. Ele gravando o vídeo, ele errando. E gritando. Eu tinha que clicar muito rápido, tá ligado? E clicou errado. É, então, não conhece sentido. A pressa, a pressa é inimiga, cara. Dê uma boa resposta, e você poderá recuperar aquilo que é seu. Hum, é verdade. Os últimos serão os primeiros, né? Olha aí. Tema do vídeo. Bem, talvez seja o estresse de estar em frente às câmeras... É o estresse, é o estresse. ...de hoje medíocre. Eu fico nervoso. Beleza. É, é, é. Começa a docinha dele. Gança não, moço, que é uma feia. Calma, minha senhorinha, calma, minha senhorinha. Vamos começar mais uma rodada. Minha senhorinha quer pagar a pousadoria. Nossa, esse aqui é... Reabriu a padaria. Estamos procurando para o voluntário. Use o gatilho para reagir. Vamos lá. Esse é o rapério do cão. Vai. Nossa, Léo, cuidado com o que tu não escolhe. Léo, tem caminhos aqui de acabar com a nossa vida. É. Literatura, a gente... É o meu termo, eu acho. Não, não. Motorização não vai. Acho que nenhum deles, velho. Nenhum desses aí. Literatura é a mesma melhor. Nenhum desses aí é um bloco de frutos. Eu acho que arte. Eu acho que arte tem mais chance. Que literatura. Não, não. Essa arte só vai rajar, velho. E tu leu Rufigano. Nossa. Eu já li... Hum. Quem pintou a criação de Adão? Eu, eu pintei. Boa, Amanda. Boa, Amanda. Vai, Amanda. Vai, Amanda. Brilha. Ei, ei. Foi de Google, foi de Google. Tuzana. Todos estão surpresos? Ei, que isso, Tuzana. Que isso, Tuzana, Tuzana? Foi de Google legal. O que Gustave Clint pintava com mais frequência? Nossa senhora. Pode ir. Toma. Ele pintava... Ele pintava... Leonardo. Mulheres. Mulheres, certeza. Eu conheço o Gustave. Falei, cara. Mulheres. Ai, ai. A Amanda tá conhecendo muito, só lá na mão, né? É. É. Ok, Google. Quais eram os nomes de Tolkien? João. É host. Eu apertei aqui, mas não foi. Agora é. Olha o host. E o Google. E o Google legal. Legal. Resposta exata. Mano. Os pontos vão direto. Eu caminhei aqui, viu? É, então. É, imaginei. A liberdade guiando o povo foi pintado porque... Léo sabe, Léo sabe. Meu Deus. É esse. Mano, não conheci nenhum dos caras aí que eu respeitei. Eu acho que ele é de cima. É o Hot Child ali. É o Hot Shark. Eu tava pensando que era esse mesmo, Léo. É, tá bem. Falta de conhecimento. Eu ia chutar Charlotte. Quem pintou os afrescos da Capela Sistina? O que que é um afresco? João. Eu não sei nem o que que é um afresco. Ah, Michelangelo. Eu pensei que era o Davi. Ruim. Ruim não. Tá me chamando de ruim? Ruim. Pra mim, eu tô falando do Michelangelo. Eu lembro dele, velho. Ele até me avisou. Tá de mó dica na hora. Às vezes tá ruim. E o que acontece agora, ninguém sabe. Ninguém sabe, velho. Olha no final. Tipo a hora tão esperada. Ai, ai. Grande final. Loucura isso aqui. Vem lá, galera. Sem cair na água, viu? Beleza, viu? Eita. A tela atrás de você simboliza a vida recebida com base nos pontos que ganharam. Responda certo e atirem o adversário. Responda errado e será atingido. Vamos escolher um vencedor. Vamos. Qual das seguintes unidades de medida não é utilizada no mar? Mano. Não deu tempo, velho. Pirada. Ai, como eu adoro respostas erradas. Eu também, eu também tô colocado o polegada, velho. Eita, caraca. Na cara não, velho. O que é isso? Ai, ai. Que necessidade. Um homem que tenta conquistar o favor de uma mulher é designado como? Pautista? O quê? Amanda. Errado. Agora eu acho que ela falou alguma coisa, mas não saiu. Eu só dei uma risada alta e falei, eu só quis tentar. Qual das seguintes opções o alcaçuz não é? Leonardo. Ah, eu tô apertando a montanha, hein? É que a montanha é muito rápida, velho. Ai, cara. É porque eu tô só apertando. É. Tô percebendo aí. Nem tudo está perdido. Pergunta resgate, por favor. Legal. Vamos lá. A poluição atmosférica potente e densa que ocorre principalmente sobre as cidades no inverno é conhecida como? Ah, eu cliquei no link. O meu clique não faz nunca, cara. Dragão. Meu Deus, smog do nada. Quê? É smog. Não. É smog, mano. Dragão lá. Nem sei o que é smog. Não, mas achei engraçado. Os blocos de pedra maciços dirigidos para fins rituais são conhecidos como? Eu tô muito triste. Ai, eu chutei. Deu tempo. Ai, eu chutei. Deu tempo. Ai, eu chutei. Deu tempo. Eu vou tomar um. Legal. Mano, tu lembra que tu é meu megalomano? Tu lembra que tu é meu megalomano? É, tamo esse megalotiro aqui. Nossa. Então tá. Não me chama para reencar o pokémon aqui. Agora cada disparo tira mais vida. O que é daqui uma cura? Vixe. Ah. Mano. É uma almofada. Errado. É uma almofada. Nossa, é verdade. São aquelas fronhas que tem desenho de anime. Nossa. Tá ligado? Meu Deus. É costume beijar alguém debaixo de que planta? Ixi. Não, esse é esquerdo. É azevinho. É azevinho. Eu não coloquei a vida. Caralho, não tem nenhuma não, velho. É azevinho. É a planta do Matalos. Alvo, tá vendo, Alvo? Tá vendo na árvore errada, Alvo? É. Tá vendo na árvore errada, Alvo? Aprende, anota. É azevinho. Ah, velho. Tá vendo na macieira, mano. É hora da pergunta resgate. Legal. Aperte. Responda bem e estenda sua participação. Legal. Uma bandeira com Jolly Roger é hasteada por... Meu Deus. Olha aí. Álvaro. Caraca. É a Unipisse? É também, né? É o Unipisse. Também não queria nem com você, né? É o Unipisse, cara. Boa. Mano. Isso aqui vai ser loucura. Um trovador é um errante. Quê? Eu cliquei errado. Eu cliquei errado. Eu cliquei errado. Eu cliquei certo. Errado. Agora eu atiro. Agora eu atiro. Olha, na cara. Véi, na pressa cliquei errado, véi. Vamos acelerar as coisas. Nossa, menos 40%. O dano do tiro está maior ainda. Que símbolo nacional é comum ao país de Gales e à China? Aí. Eu tentei, mas fui lento. Eu tentei também. Fui lento. Fui lento. Fui lengo. Isso. Boa resposta. Atire em alguém como recompensa. Amigo, estou aqui. Eita. Eita. Me matou. Eita. Não vem mais também. Não vem mais. Não vem mais. Ele é espelhado. Não vem mais. Não complete o ditado. O amor é... Lindo. O amor é lindo? O amor é cego. Nossa, isso é algo difícil, hein? Não, eu estava questionando. Estava questionando de mão ali. Olha o pléope, ó. Quantos por cento? É 40? É muito, amor. Desculpa, Alvinho. Você é o que mais tem. Quantos por cento é 40? 40! Não, quantos por cento é? Aí eu vi. 40. Ah, tá. Quantos por cento é 40? Tem um povo aí quase tomando banho, hein? Bom, quanto mais, melhor. Eita, 40. Isso é muito, velho. É muito, cara. Quarenta, muito. Tempo no programa. Hum, de que filme? Nossa, eu conheci. Eu conheço, eu conheço. Nossa, é fácil. Aperta, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Nossa, mas eu estava apertando. Brilha, Léo. Brilha, Léo. Brilha, Léo. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu só não sei. Meu Deus do céu. Como é que vocês não sabem? Ah, tá. Boa, Léo. Boa, você estava lá, pô. Como é que eu ia saber? Como assim? Deve passar... Qual das seguintes cores é considerada uma cor fria? Lilás. Eu nunca... Não! Nossa, puto rápido. Vai ser eu. Voltei aqui. É, acho que não vale. Ganhei 40 e peguei 40. O Álvaro é mais perto de Léo, Álvaro. É mais sem um. Eu prefiro competir com um que com dois. Não, porque, presta atenção, se tu atira em Léo e Léo ganhar, Léo tem duas opções pra atirar, tá? Agora só tem uma. Que forma geométrica é também um instrumento musical. Sem problema, não. Ixi, Léo tá bravo. Tem, golego tem. Álvaro! Isso! Boa resposta! Ele não conseguiu apertar nenhuma, velho. Mano, só precisa apertar um, ó. Ele errar, mano. É. Ainda não foi o bastante? Ei, garoto! Bom, hora de tonar a arma! Eita, pega! Uma ferramenta de jardinagem para podar ramos de diferentes espessuras. Meu Deus. Álvaro! As coisas estão ficando acirradas. Depois está uma, Léo. Ai. Eu tô clicando, cara. Tá em mapa? Gosta de viver no limite, hein? É. Eu gosto de viver no limite. Eita! Isso aí vai ser loucura. Pergunta resgate, por favor. Meu Deus. Qual é o nome italiano para um fotógrafo que tira fotografias de pessoas famosas contra a sua... Meu Deus. Eita, é fácil, é fácil, é fácil. Maravilha. Álvaro! Uf! É. Boa! Ah! E viraram. A velha vai ganhar de novo. Mentira, velho. Quantas vezes por dia um relógio parado está certo. Não! Eu perdi errado na pressa! Não! Eu ia botar 12. Eu só vi o D. Eu apertei! Não! Só vi o 12. Toma. Ai! Meu Deus do céu. Eu não apliquei nada, cara. Qual dos seguintes atores não interpretou o nome de James Bond? Tá. Nossa. Eu não conheço nenhum desses. Não, acho que é Colin. Quem é Colin? O Colin? Não! O Colin me salvou! O Colin! O herói, né? Claro que a empresa é a maior hora que a gente tem, né? O Colin ganhou. Parabéns, né? O Colin me salvou. É um herói, né? Boa, Colin! A pressa não é do relógio, véi. Parabéns, viu? Conhecimento, felicidade. Quanta sabedoria! Boa! Um herói, né? É o Zinho Shaquille O'Neal. Ele é o melhor. Pode entrar, Colin! Ei! Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, beijos! E até mais! Fui! E até mais! Tchau!